Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Tudo aqui para o Brasil. Com a bloco de hoje, pessoal, nós vamos jogar... Epic Prison Breakout Chave. E vai ser no fácil? Eu vou jogando fácil. Se você quiser ser jogando difícil, eu já clico aqui no fácil. Tá, gostaria de comprar todas com a menina... Não, não quero comprar nada, não. Esquirei. Caramba, Isabela, você já foi, já tem um menino preso aqui junto comigo. O que? Achei que tinha dado uma travada aqui, deu um boogie no jogo. Nossa, o filho também é errado. Eu gosto desse, ela tem seta. Como que nós já somos cega? Eu não, eu estou indo reto, eu não entrei em lugar errado. O que é que tinha que ir? Não sei, mas eu vou seguir a seta. Cheguei ao escape no segundo andar. Nossa, olha a polícia correndo atrás já. A polícia? Não, não é a polícia não, é o agente penitenciário. Com o ranho caindo do nariz. Dá um close na cara dele pra você ver. Você consegue, se você conseguir ver o rosto dele, ele tem um... uma sujeira verde escorrendo pelo nariz. E eu gosto, Thiob, que tem setinha, porque daí não resta tudo. Agora que eu sou cega, hein? Você viu? Ai, 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 aqui tem outro, aqui tem outro. Ai, não, eu caí. Igualzinho eu que caí, eu também caí, meu. Como que nós dois não lançamos o ramo cega? Eu tava indo assim, correndo. Tem alguém preso ali, o menininho tá ali até agora, meu filho. Pula ali no parco, faz o parco pra sair daqui. Pera, o que é que... Ai, quase que eu caí de novo. Olha só o que eu encontrei. Excelente Arniquinho. Ai, gente, eu caí. É dois, Isabela. É dois, bagulho. É que eu tava olhando o menininho que ainda tá preso na mesma cela que eu, ó. Dá uma olhada aqui. Menina, eu tava nessa... Eu consigo ver, ok? Parabéns pra você. É que eu não tava... Eu não estava olhando pro chão. Tô feliz, cidadinho. Caiu. Tchau, tchau, tchau. Nossa, eu vou colocar aí de novo. Gente... Ah, tá. Ai, que cinza muito cinza que tá... Tá bem cinza aqui, né? Que eu quase nem... Aqui. Ah, me liguei. Uh, Coca-Cola! Como assim? Ah, vai ser speed, né? Bebim, agora eu vou ser que correr. Eu acho que é isso, esse bagulho. Bebim. É só uma que dá pra beber? Só, né? Eita! Nossa, eu gosto. Olha que cor bonito. Eu gostei desse verde, hein? Esse verde é bonito. Ui! Finalmente. Finalmente de quê? Consegui passar desse estágio! Por que? Você achou difícil? Não. É comprido, né? Comprido. Vou ver também que é bem longo. Essa Coca-Cola tem... Esse... Não é Coca-Cola. É tipo um energético. Eu falo de Coca-Cola. Esse energético tem um efeito muito douradouro. Eu falo o que eu quiser. Com Coca-Cola e espuma. Nunca vi Coca-Cola verde? Nossa! Não sabia! Obrigada, menino. Agora você tá sabendo. Já abri a biblioteca para abrir a porta. Sai, policial! Você não vai perceber nunca! Sai daqui, policial! Que isso? Ele tá tentando me matar? Olha, bicho! Olha, bicho! Olha, bicho! Olha, bicho! Solta de mim! Olha, quem sei! Direita ou esquerda? Direita ou esquerda? Direita, né? É nessa linha de chave. Eu achei que não dava pra entrar na porta. Ô, sacanagem! Ele já saiu grudado em mim. Cacanhento. Ele te pegou alguma coisa? Não. Eita, pega! Já tá vindo aqui, ó! Eu acabei de... Pega o menino! Pega o menino! Pega eu, não! Ô, Jesus! E vai no menino ali, ó! E aí? Ui! Vai além dos eixos giratórios? Aqui? Easy. Agora eu vou ter que... Puxar as alabancas. Nossa, que estranho! Esse machado velho enferrujado, hein? Cuidado pra não morrer. Que isso? Só escandalosa, hein? Só escandalosa. Caramba, esse é daqueles óbios que fica falando, né? Vou ter que dar a volta. Ah, tá! O que tem que fazer na lateral. Pera, ó! Eu acho que eu buguei o negócio! Como assim? Eu tô indo aqui! Gote? Gente! E aqui não? Não! Passei! Agora eu preciso completar o palco. Menino, eu nem teve paciência pra após a alabança. Ele foi bem nas bolinhas ali e ele morreu. Oxi! A alabança não é pra parar isso aqui? Eu achei que você tinha pra parar isso aqui. Ah! Bem calma! Tá fazendo o mesmo truque! Mas eu acho que quando você ligava a alabança era pra ter parado, né? Será que joga cuidado? Ah, e esse parco em cima do palito de dente? E aí, completei o palco. Finalmente, completei ele. Será que eles querem dizer com a arco? Não! Eita, penga! Sai esse bagulho aqui. Chão. É. Isso quebra. Agora que eu vou... Aham. Quebra com o quê? Esse negócio aqui. Tem que subir na corda. Tem que subir na corda. Eita. Não, 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 não. Que isso? Nossa! Mais. Mais um spawn aí. Oiêêê. Pode ser vindo pegando? É porque você tava vindo pra cá, que eu nem entendi. O que você veio pra cá? Ai! Já me prendeu. Eu vi você vindo daqui, aí eu falei, acho que deve ter uma... Corre! Pelo menos a alavanca, a casseta ali já tá... Sai de mim, filho. Eu vou te guardo pegando uma galinha e jogando nele. Galinha e jogando na galinha. Joga. Parece um frango assado. Mais difícil a ser de primeira pessoa, mãe. Ah, é? Aham, o frango. Mãe. Como assim? Ai, droga. Ai, caramba. Ai, caramba. Ainda bem que você só pega o frango uma vez, né? E se for personal a beia, vai for personal a beia, querendo ou não, ai. Uns pedaços. Olha só, eu posso levar a galinha pelo menos? Pode. Se você quer divertir. Comer depois é um lanche pra depois, né? Né. Ah, mas se eu levar a galinha, eu tenho que ir em primeira pessoa. Mas ainda mais que fica ainda o frango aí. Ah, mas se eu pegar, eu viro a primeira pessoa, eu não gosto. Né. Eu tô... Explosão. Massa, irmão. Nossa, quanto vai viver. Eu gosto desse daí, mãe. Você gosta desse aqui? A colha. Vinha. Barril de ácido? Vinha. Bom, por que que dá pra ir por cima e por baixo? Ah, tem uma madeira ali. Ai. Vou picar depois. Precisa sair de outro frango. Vou te matar. Ah, não. Agora não. Não é. Ah, não. Vou ter que tomar mesmo. Vai ter jeito. Oxe, ovo. Você só te bota, mexe usando seu lançador de ovos. Ué. Eita. Você primeiro tacava uma galinha. Agora você taca o ovo, é? Nossa, matei ele com muita força. Com o poder do frango. O poder do frango. Que poder do frango, poder do ovo. Mas também taquei o frango nele. Ah, tinha frango também pra tacar? Legal. Fuja da prisão, Leder. Quando ele estiver já no zero, pega o frango e joga o frango nele pra explodir. Dez meses depois, cheguei. Finalmente, depois de dez meses, consegui. Consegui, mãe. Ah, tá. É só quando ele anda que pega. Mãe, consegui. Mãe, já terminei o ano. Ai, que legal. Então, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. E já deixem o like, como vocês estão no canal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo.